O torcedor do Flamengo reclamou de um lance de pênalti, arbitragem do Leonardo Garcia Cavaleiro. O jogo até interessante, não com muitas faltas, com tudo do gramado que a gente escutou o Muricy falar, 18 faltas, bom número de faltas para o seu campeonato carioca, mas para mim, torcedor do Flamengo reclamando de um pênalti no Everton, que para mim não houve. Está aqui o árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro, vi boa arbitragem, o Everton recebe a bola e quando ele tem um toque normal de disputa, de espaço, o Everton cai, ele deixa o jogo seguir. Olha no replay, Dudu, a gente vê que é um encontrão querendo disputar a bola, um contato físico. A queda do Everton é muito mais pela força física dele do que por um choque querendo derrubá-lo. Vi boa arbitragem hoje, nesse jogo, um a um, resultado legitimado, nada a falar nesse jogo, mas vamos estar atentos, Dudu, vamos estar olhando com muito detalhe jogos de Flamengo e Fluminense nesse Carioca.